Quebrar o protocolo, vamos tirar a mão do bolso e aplaudir, vamos? Isso, fica mais bonito. Vamos comemorar a independência do Brasil. A Escola Municipal Primavera foi fundada no dia 17 de abril de 1999. Como o próprio nome já diz, fica no bairro Primavera. E desde a sua fundação vem se empenhando ao máximo para oferecer uma educação de qualidade nas modalidades. Educação infantil, crianças pequenas de 4 anos e ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. No ano letivo de 2019, a escola conta também com o anexo que foi criado para atender alunos do bairro Bela Vista e residencial Vista Bela. Hoje a escola traz para a Avenida a sua banda marcial, sob a regência do instrutor Davi Martins e um pelotão de alunos com muito orgulho vieram saudar a nossa pátria. Aí a banda marcial da Escola Municipal Primavera, vamos aplaudir. A escola está na escola. A escola municipal Primavera, em nome da sua diretora Diana Nogueira, agradece a participação e empenho de seus alunos, professores, funcionários e corpo administrativo e comunidade em geral. Agradecemos também a Secretaria Municipal de Educação da pessoa de Juciara Pereira, a Prefeitura Municipal de Itamaraju pelo apoio dado para a realização desse desfile e o professor Davi Martins pelo trabalho voluntário realizado com alunos da banda.